Olá pessoal, o Rodrigo aqui com vocês novamente, dando prosseguimento então a nossa lista de exercícios aqui do bloco 1 de algoritmos com Portugal Studio. Então de praxe, linkzinho aqui do GitHub, repositório, está com os algoritmos lá, então quem tiver interesse, é só acessar e fazer o download dos algoritmos, tá bem? Então vamos para o nosso próximo exercício, o que ele pede? Desenvolva um algoritmo que receba uma quantidade de um alimento em quilos, calcule e mostre quantos dias durará esse alimento para uma pessoa que consome 500 gramas desse alimento por dia. Tranquilo pessoal? Então vamos lá, vamos declarar as nossas variáveis, né? Então, real, peso, é o peso que eu vou receber, né? E o que eu quero saber é os dias. Então, dias, tá? Então, escreva A funçãozinha escreva, né? Para informar o usuário a interação dele Então Informe O peso Do alimento Em Quilogramas Ou também Quilos, né? Então Tanto faz Então leia Peso Ok? Uma coisa interessante Que vocês vão ter que cuidar nesse exercício É que A pessoa consome em gramas, né? Ela consome 50 gramas por dia Tá? E vocês estão recebendo o peso em quilos Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer Vai ser a conversão Deste peso, né? De quilos para gramas Tá? Então Vamos lá Peso Vezes Mil Tá? Porque um quilo tem mil gramas Tá ok? Então fiz a conversão aqui do peso Só vendo a própria variável peso, né? Como é que eu coloco a quantidade de dias que irá durar o alimento Eu faço Peso Dividido por 50 Simples assim Eu coloco uma funçãozinha agora e escrevo aqui, né? Só para mostrar o resultado ao usuário Então Garra N O alimento Durar Durar Espaço Dias Fecha aqui Dias Ok? Então rodando o algoritmo aqui Informe a quantidade do alimento em quilogramas Vamos colocar 10 Então com 10 quilos de alimento Para a pessoa que consome 500 gramas por dia O alimento durará 200 dias Tranquilo? Então Vamos encerrando por aqui Quem gostou dá um like no vídeo Compartilhe com os amigos E até a próxima Valeu!